É o do BuzzFeed, lá da flautinha. É. É. Aquilo lá não é piada, não. Duvido que não seja vinheteiro. Não, eu tava falando sério. Eu tava falando funk é uma bosta. Ai. Não vou opinar. A minha flauta é mais bonita. É mais afinada que esses... Que esses funkeiros de quinta categoria aí. Não, Iaia, eu não opini. Tá bom. Não vou opinar. Tô tocando Titanic pra moça, cara. Ela tomando um cafezinho bolado. Ela queria te matar aquele dia ali. Não, e o funkeiro vem com uns papos assim. Tinha que ser calvo, filha da puta. Ah, mas eu vim da favela.